A CIDADE NO BRASIL O BOP é uma peça fundamental na nossa política de segurança pública. Depois que eu entrei na Secretaria de Segurança, o BOP passou a ter 16 equipes táticas. Agora, a gente operava de blindado, de helicóptero. Eu transformei o BOP numa máquina de guerra. Eu quebrei o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. E a máquina de guerra que eu ajudei a montar mudou a história dessa cidade. As armas não estão lá. A operação está errada. Deu merda, mano com a mão. André, deixa a patrulha em posição, mas não faz nada eu tenho mandado. Tá entendendo? Olha aí, maneiro. Vocês engordaram pouco, agora não vai, sabe? Vai, desce o colchão aí. Se eu não entrar, coronel, vai ter uma carnificina aí dentro. Carnificina já começou. Eu sei, carnificina. Eu não quero que eu tire o seu corpo de lá de dentro. Coronel, o que eu quero é que você entende? Minha entrada foi autorizada pelo seu chefe. Eu vou entrar. Só que eu demorei muito pra perceber quem eram os meus verdadeiros inimigos. E numa guerra, isso pode ser fatal. Fernando, não pode botar o dedo no caveira, porra. Ordem minha. A verdade é que a minha guerra contra o sistema estava só começando. E dessa vez ia ser pessoal. Deixa que eu assuma a responsabilidade sozinha, hein? A responsabilidade é minha. O comodo é meu. O comodo é meu.